Tô vindo com a boca Ó véi, grudando aí véi Tá grudando tudo aqui Agora vai entrar lá, agora Agora, caiu do pau Esse aí é o pai, cê viu? Ela tomou no rabo com esse daí Que isso daí ela mata, cara Aí ó Coitada Não, já coelho, né? Não, já coelho, né? Não, precisa doar Moelôia 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 Tá dor, coisinha Moelôia É uma ganha grudão Moelôia Agora, ó Agora, ó É uma ganha grudão É uma ganha grudão A CIDADE NO BRASIL